Ah, mano. Que azar, velho. É, então. Por isso que eu achei ruim pra caralho também, mano. Eu só tava de 8x e 4x, mano. Tipo, pra trocar de perto tava horrível, mano. Ah, não. Mas ali, eu acho que... Enfim. Já foi. Já foi. Se eu mirasse de 4x ali naquele cara que rushou em você, eu não ia acertar nunca, mano. Ainda mais já cá. Pena, né. Pena. Agora vai dar bom. Você quer cair pra onde agora? Agora vai dar bom. Mesmo lugar? Quer cair pro prédio? Pode ir mesmo, já, pô. Torre ali, né? Um azul. Ué, tô vendo que tem uma galera maior, hein? Pro caminho do avião. Tô vendo 2. Cadê você? 3. É, você só acha mesmo quando você abre o paraquedas, mano. Ai, caralho, é bem errado. Ó, prédio. Tá subindo de que lado? Vou ali pro... Pra outra parte. Minha coisa que a gente fez outra vez. Beleza. Opa, colete 1, ganhei. O cara tá em cima do prédio, mano. Tá em cima do prédio, já. Tô vendo lá. Tegou arma? Tegou só uma pistolinha. Sou muito corajoso, né? Ah, moleque. Ó, você tem um tiro nele, pelo menos. Ai, caralho. Ai, caralho. Corre, Berg. Corre, Berg. Ah, mano. Por que toda vez que a gente vem na torre, a gente tem que se ferrar, né? Né, velho? Caralho. Aí, 12. Pegar tomigão, mano. Pegar tomigão e meu M16. Você pegou esse colete de 2, tá? Peguei agora. Ah. Eita. Caralho, mano. Só quando a gente vem na torre que era uma bota. Pocosão, mano. Aí, caralho. Ó, tô me ligando com 50 tiros, hein. Aí, sim. Ah, tem só 12? Minha pistola nem bala, não tem mais. Quer a M16, mano? Quer a minha M16? Não, já tô com arma, velho. Pega aqui. Vem cá. Ó. Valeu. Eu acho que ninguém caiu pra cá. Caiu todo mundo pra lá. Também não vi, não, mano. Na próxima eu coloco ninguém, galera. Esqueci de colocar essa opção. Olha a outra cara aqui. Tá com muita bala, Vini? Porra pra caralho. Do que você tá falando? Ah, não. De M4. Não, não tem nada. Tem aqui, ó. Tem aqui pra você, ó. Não, pode pegar, pode pegar. Tô de tomei. Tomei. Ah, mas eu não tenho bala, mano. Eu tenho, eu tenho, eu te passo, cara. Não, 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 não. Eu tô de tomei ganho, cara, mano. Relaxa. Calma. Ah, tem uma mira aqui. Mira laser, quer? 8x aqui, Didi. Vamos tirar 3, ganhei. De novo? Ah, M16 com bala aqui, hein. Vou cantando as balas e depois a gente divide. Vamos fazer o mesmo esquema. Vamos voltar, vamos por trás ali, ó. Ih, morrer. Beleza, cara. É, exatamente. A mesma coisa, exatamente. A última vez que a gente... A última vez que a gente... A última coisa que a gente... Eu não vi quantos que caíram aqui, mano. Dessa vez eu também não consegui contar não, mas eu acho que foi mais de duas duplas. É, e já arraioou treta aqui também. Tá rolando ainda. Tem um K2 aqui dentro, se você estivesse aí. Já tô de K2, já valeu. Você tá de cara e eu de X, né? Beleza. Yes. Tem uma UMP ali. Nada ali. Agora que é o pau, fi. Agora que é o pau. Ela que é pau. Você dá pra passar aqui, mano? Tipo, deitado? Dá, mas... Porra, até você passar, o cara já deu uma bala na sua testa. Oh, essa granada é perto, hein? Eita, shot ganha, hein? Apretei pra lá, mano. Essa car foi você, esse tiro de car? Não, isso não foi car. Foi 12 caras, tá louco? Não, mas teve um outro de car, mano. Eu escutei. É um cara lá em cima? É tudo com os prédios ali. Vini, em cima do prédio, Vini. Peraí. Olha lá, correndo. Tá em cima do prédio. Esse aqui no... Já vi, já vi, já vi. Pô, como é que esse tiro não pegou, mano? Botei o tiro certinho. Dessa distância tinha que ter pego, velho. Tá de sacanagem. Se a gente pegar em cima da... Será que dá tempo de eu ir lá na torre, Didi? Pra pegar ele? Você fica mirando aí, eu tenho que ir lá na torre? Ah, ele ali, ó. Dei uma volta aqui. Ele tá no prédio. Ah, tá lá no prédio, ó lá. Ele tá tomando tiro de outro time, mano. Opa, tem nego lá em cima com ele, ó. Tem outro com ele. Não, não, não. É outro time, é outro time. Tá paradinho lá, tá vendo, não? É, toma. Dei um tiro nele. Acho que eles vão correr pra cá, mano. Caralho. Mano, eu dei muito tiro nos caras lá, velho. Eles tão tomando de outro lado. Eu vou tentar correr aqui em cima da... Da telespa aqui. Pegar de cima. Você aguenta aí, Didi. Nossa, eu tô com 15 bolas também, tá foda. Merda. Acho que mataram o cara lá de cima do prédio. Acho que já mataram, mano. É, mas tinha outro do outro lado, velho. Eles vão lá lutear, certeza. Vou ficar aqui um pouco distante aqui. Não, não mataram o do... Matei agora. Tinha um... Matei direto, matei direto. Então o outro já morreu. Será que eles não mataram... É, o outro já morreu. Mas ele não... Será que eles mataram os outros carinhas que eles estavam trocando tiro? Não vi, cara, não vi. Então, essa que é a questão, velho, agora. Porque se ele ficou vivo, provavelmente eu acho que... Não sei, mano. Eu acho que ele ficou... Eu acho que ele matou o outro time, né? Pô, a gente tá longe, hein, Vini? Muito longe. Muito longe? A gente não luteou direito, mano. Já tá aqui em cima da gente, eu sei. Ah, o gás. Ah, bom. Vamos lá tentar lutear os caras lá. Tentar a sorte de lutear os caras. E vamos ver o que rola, velho. Vamos junto, porque aí se tiver gente... A gente morre junto. Boa, moleque. Caralho, dei só um no K2 do maluco. Morreu direto, velho. Caralho, o car de 8x é... Tenso, né, cara? Deliciosa, mano. E eu falei pra você que tinha tiro de car, mano? Esse cara que eu matei aí tava de car. Aham? Aham. Bora de desonis. Vai por aí? Ué, os caras tão aqui no prédio, porra. Abri pelo lado de cá, não tem que ser... Eu não achei que você ia querer ir direto nos caras. Aham, esse cara aqui. Oh, guys. Oh, guys. Oh, guys. Oh, louco. Eu acho que acabou, mano. Aqueles caras lá mataram. Ou os caras sabiam que a gente tava... Não, mataram mesmo aqui, ó. Tá tudo cheio de caixa aqui, mano. Ó, 8x, 4x, capa 2 aqui, ó. Bala de car. Aqui tem mais dois loot, ó. Kit full, kit pra caramba. Nossa, mais 4x, mais... Meu Deus. Ó, tem um compensador aqui pra você, Didi. Caralho, viado. Saiu no full daqui. Deixa eu... Eu tenho kit, mano. Tenho kit pra caralho. Peguei tudo de cara. Achei que era um cookdraw. Já, sério. Oh, tá todo mundo de car. Ah, não. Tá pegando do outro. Exato. Não, mas tava todo mundo de car, sim, mano. Sim, ó. Isso aqui é a... É, contando com a nossa, é a quarta car, velho. Bora, Didi, ó. Tem um carro ali na frente esperando nós, mano, que eu liguei pro Uber. Só vamos. Você tem kit aí? Eu vou dropar pra você umas paradas aqui já. Eu tenho um aqui. O que que você tem aí? É um só. Existe, 7 jogadores. Tá, vou dropar. Ó, vou dropar aqui pra você. Dropar isso aqui pra você. Isso aqui pra você. Vambora. Partiu. Tem hack pra achar capa 3? Não, não tem, mano. Só do Hero. Tá muito longe. Nem vi ainda onde tá. Tá, tá. Pior que tá mesmo. Ó, tem um jipinho lá na frente lá, ó. Uhum. Pô, pelo visto, então caiu só duas duplas de novo aqui, pô. Bom. Não, a gente deu sorte. Porque você viu aquelas duplas... A dupla que tava lá em cima, que a gente tava atirando, ela tava trocando com outro time, mas elas não sabiam da gente, mano. Elas tavam tomando tiro, mas tava viajando. Bora, 4x4. Aê, eita. Não sobe nem foder, né? É, esse pau eu vou ter que parar pra recuperar aqui, mano. Se você ia parar, é só falar, mano. Quando a gente vai perto da ponte, a gente para. Pra direita, direita, direita. Direita. A ponte é pra direita? Ah, é lá, né? Putz. É. Não é melhor parar logo, não, mano? Pode parar, então. Acessivo. What a... Agressivo, cara. Pera aí, deixa eu só usar um analgésico. Pera aí. 3, 2, 1. Pode ir. Vini, vou pedir demissão pra assistir as lives de Ark. Aí sim. Nem começou, o cara já vai pedir demissão. Isso aí é migué, mano, na moral. Esse é o famoso migué. Ó, Didi, eu marquei um bagulho bem longe lá, mano. Se a gente conseguir chegar lá. É, já tá no próximo safe, mano. Lá tem umas casinhas, dá pra dar um lootzinho lá. Tem que tomar um rilado daqui a pouco. Ah, se bem que você vai ter que parar, né? Não, mas acho que dá pra pegar o safe ali, eu acho. É, mas o problema é que você tá com pouca vida, né, mano? Um tiro você cai. Tá. Cara, que tá muito feio esse barulho, mano. Tomando kit médico. Nossa, velho. Porra pra caralho, mano. Onde é que o cara tirou aqui pra tomar um kit médico e faz esse barulho de caganeira, velho? Pelo amor de Deus. Eu posso ter botado um peidinho ali no final. Qualquer mesmo. Não passa nem meio da cidade não, velho. Vamos na moralzinha. Aí, boa. Ah, mano, já que os caras não vão jogar, o... Galera, alguém da live pode ver lá se o Nick e a Frantão estão em live de pub pra jogar com a gente, mano, pra completar o nosso squad aqui. Se alguém puder ir lá fazer o favor. Eu agradeço. Nick pra? Quem é o Nick pra? É, o Nimes e Numus. Se eles estiverem lá, tiver espaço pra nós jogar. Não, Pedro. Já joguei muito Clash of Clans, cara. Graças a Deus não jogo mais. Se libertou. Pô, ontem eu dei um farmzinho da hora. Graças. Não, Didi, Didi. A gente vai cair, Didi. Vai cair, Didi. Esquerda, esquerda. Você tava indo reto, quase caiu. Eu ia cair mesmo. Você ainda joga, mano? Clash? Pô, ontem eu dei um farm hard. Lá eu botei duas torres arqueiras pra upar e tal. Jogo, pô. Eu gosto de... Ai, caramba. Ah, Didi. Aí tu me fodeu, né, velho? O carro bateu em nada, velho. Eu vi ele. Na moral, meu. Tava gravado na live. O carro bateu em nada. Tô até assistindo na live aqui, ó. Porra. Caralho, tô me dando pra porra, velho. Não, eu tô me dando dois danos. Meu Deus. Nada a ver, mano. Ó, tem um carro em cima. Vamos? Tem um carro em cima da gente. Ah, eles não fazem live hoje? Por que eles não fazem live hoje? Pão de Miguel. É, o Didi tá querendo me matar mesmo, desgraça. Tem graça quando a gente morre, né, cara? Só tem graça quando a gente morre. Entendi, mano. Ah, verdade. Ele quer me matar pra ganhar aposta, né? É aqui dentro, né? Não, não era aí, mas tudo bem. Tem tiro, tem tiro, tem tiro, pô. Vem, Vini. Vem, Vini. Vem, Vini. Vem, Vini. Vamos sair fora. O cara se... O que eu tô fazendo, mano? Meu Deus, cara. Meu Deus, né? Meu Deus. Esse é o famoso... Esse é o tal do burro, velho. Tá nadido. Vai, caralho. Sai, sai, sai. Pega o carro e vambora. Pega o carro e vambora. Vem, 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 vem. Vai, vai, sai. Ué, não dá pra... Ué, não dá pra andar. Vambora, vambora. Deixa quieto. Ah, tô retardado aqui. Meu Deus, cara. Tá tudo bem indo aqui. Putz, velho. Na moral. Mano, que porra é essa? Ninguém lutou aqui, Didi. Tá de bolsa. Olha, cheio de kit aqui, mano. Cheio de bala. Mano. Ó, o carro, o carro. Eu preciso de bebida, mano. Aí, ó. Ah, achei uma aqui. Você quer bebida? Quer bala? O que você quer? Eu nem sei de onde que a gente tá tomando a tira, velho. Eu não identifiquei, não, cara. Foi tão engraçado o cara morrendo na minha frente, velho. Putz, o outro. Mais loucão ainda. Os dois davam muito vida louco. Eu não entendi nada, velho. Será que não é dali, ó? Tem uma moto deitada ali, ó. Tem uma moto aqui na nossa frente, velho. Será que não foi naquela... Que porra de barulho de carro é esse cacete? Caralho, velho. Será que é a moto bugada ali? Pode ser, cara. Não sei se tá fazendo a porra do som. Didi, eu tô com cinco kits aqui já, mano. Você quer um pouco? Três kits. Só bebida que eu tenho dois energéticos só. Vem, ó. Dá pra dropar... Vem cá, Odis. Eu vou dropar mais um kit pra você. E mais um energético, mano. Aí eu fico com dois energéticos analgésicos. Ótimo. E quatro kits. Ah, moleque. Tamo junto. Olha, de novo. O carro, tipo... Freando, né? O barulho. Aham. Eu não sei se é a porra da moto que tá bugada. Caralho, velho. Mas foi, mano. Foi incrivelmente fodido aquela... Mano, que engraçado, velho. Você quer lutear as outras paradas ou quer ficar aqui na moral? Ah, bora lutear, pô. É que, na real, eu também nem preciso lutear. Eu só preciso de bebida, mano. Ah, lutear é vida, né? Sem vida não tem lute. Sem lute não tem vida. Preciso, na realidade, de um ampliado longo. Mano, mas esse clipe foi sensacional, velho. Puta... Se tu achar aí a almofada e... Ponteira aí da... DSR, me fala. Yes. Yes. Ó. Ó, a Mini 14 perto da gente. Deve ter sido o cara que tava atirando na gente. Deve estar lá nas casas. Porra, será, mano? De tão longe assim? Sim, o cara pode estar na janela lá. Só de 8x lá, ó. Tô falando? E é isso mesmo. Lá naquela casa vermelha lá, ó. No 3, 4, 5. Caralho, tá de caô, mano. Dei uma, mano. Caralho, viado. Mas eu acho que do ângulo que a gente tava ali... Eu acho que ele não conseguia acertar a gente com o Didi. Ah, conseguia, porque ele acertou. Porque ele acertou o carro. Acertou uma par de coisa, mano. Caralho, mano. Tem bebida pra porra aqui, hein. Santa bebida, Batman. Ó. Atirando em mim. Ah, vou nem pegar mais kit, mano. Ah. 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 Pô, só que esse barulho de carro fica toda hora enchendo o saco, mano. Exatamente. Pra mim parou já. Não, tem um ângulo do jogo que te dá o áudio. Ô, Didi, você quer... Vamos ficar já em uma casa, mano. Paradão. Ah. Fechou um pouquinho pra frente. Ah. Eu acho que ele tá atindo em mais alguém ali, mano. Daqui não tem muito ângulo daquela casa lá, não, Didi. Tem uma árvore na nossa frente, a gente não consegue ver. Embaixo dá pra ver, mano. Olha lá, ele tá embaixo, olha lá. Achei onde que ele tá de novo. Tá no meio, na janela do meio. Desceu. Fechou o carro. Quer vazar, Didi? Quer vazar a pé ou quer ir de carro? Vamos pegar a pé. Vamos. Os caras saíram fora do lado da casa. Vou só tomar energético aqui, mano. Ficar full. Mas esse não já tava full, pô? Não, full... Ah, do estado. Vamos por aqui, ó, por trás. Ali naquelas casas ali na frente com certeza tem gente, mano. Ah, eu pipoco lá comendo lá. A gente tinha que pegar. Nossa, a gente vai correr mó campão aberto, velho. Puta que pariu. A gente tá meio fodido, hein, Didi? O que você quer fazer, mano? Tá não, cara. Vamos aqui, ó. Tem seis árvores aí de cover aí. Acho que ninguém vai dar bala na gente aqui, não. Não, o problema é as casas, mano, em volta. É muita casa. Já vê se tá no alto aí, hein. Hum? Já vê se tá no alto a arma. Agora eu tô deixando no alto, só. Aquela casa aí à esquerda é safe? Não sei se é safe. Na esquerda ali é safe, sim, mano. Mas eu acho que tem gente... Tinha gente ali, mano. Então, exatamente. Por isso que a gente tomou no... Ah, pô, mas... Ué. Vamos subir aqui, pô. Tem um chevetinho ali. Football. Ah, estamos do lado do safe, mano. Estamos do safe já. Queria descer por aqui, ó. Era pro lado do chevetinho ali. E já saí rodeando ali. Tô com medo aqui de cima, ó. Aqui provavelmente... Aí de cima segue bem gente daí? Só se tiver no gás, cara. Não, mas tinha uma... Tem casa ali, né, mano? Tem casa pra caramba ali em cima. Tá vendo, ó? Tem essa casa aqui perto e tem uma lá longe, lá. Com quatro. Pode ser que saiu alguém daqui. Pô, você nem vai ficar tanto tempo assim no gás? Não, no gás não. Tô falando, saiu dali pra vir. Ah, ele veio pra cá. Então, mas eu falei pra gente vir por aqui pelo chevetinho. Vai vir aqui por baixo. Ah, tá. O chevetinho. Agora que eu vou ver o chevetinho. Ah, lá, lá, lá. Achei, achei, Didi. Lá na rua do outro lado. Olha o cara parado. Tá vendo? Vini, 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 vini. No 15. 30, 15. Olha lá, correndo também. Olha lá. Campo aberto. É o amigo do cara. Ele não viu a gente. Tá lá. Ele vai vir. Acho que eu acho isso aqui, mano. Tá de capa 3, mano. Quer tirar o capa 3 e a gente mata ele? Você quer tentar dar de escar ou você dá de cara ou dou de escar? Vai, vou daqui, hein. Vai. Cuidado com o amigo dele agora, na minha esquerda. Caramba, na hora que eu dei o tiro, mano. Opa. Amigo dele. Tem que abrir aqui. Não, Didi. Não, Didi. Você tá saindo do safe, mano. Tá assim, caralho. Vai fechar, vem pra cá, ó. Ih, caramba. Todo mundo de onde agora? É, do cara lá, mano. Achei o amigo dele, hein. Merda. Ih, tem um carro vindo. Tem um carro atrás da gente. Didi, tem um carro atrás da gente. Fudeu, mano. Carro atrás da gente? É, parou um carro atrás da gente. Oi, eu não tô safe ainda. Eles provavelmente estão vindo a dano. Merda, velho. E eu não tô safe ainda. Oxi, qual é o jogo? Eles estão tomando lá de cima também, mano. Tô vendo lá no carro azul e tem um lá na árvore na nossa frente. Tô me ajudando aqui, rapaz. Eles estão tomando lá. De buenas. O carro tá morto, né? Não, não, não. Tá deitado. Tomando de onde, mano? Tô meio de lado. Ai, caralho. Ai, 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 ai. Cai de cima, Didi. Tá perto da gente, mano. Esses caras. Não, sim, eu tomei aqui também. Tá aqui atrás da gente, mano. Não, já morri, eu já morri. Tem alguém perto da gente, velho. É o cara do carro. E aí, eu já morri. Vamos lá.